De estufa para cultivo de hortaliças no próprio estabelecimento até cardápios digitais e análise de dados do setor. São novas startups e nova incubadora em Santa Catarina, estrategicamente pensadas para o setor de gastronomia e seus serviços. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Fermento, onde serão desenvolvidos novos negócios nessa área e também sobre incubação. Cada vez mais, novos negócios vão emergindo no universo da inovação e da tecnologia. Na capital catarinense, uma incubadora de foodtechs se desenvolve para fazer crescer novas startups no Estado. Batizada de Fermento, é considerada um dos primeiros projetos de incubação temática de food service no Brasil. A iniciativa tem à frente a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel Santa Catarina, e faz parte da rede Midtech de incubadoras da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. E para falar sobre esta e outras inovações, estão com a gente aqui de maneira remota a Natália Ferreira, que é gerente de programas estratégicos da ACAT, mestre em administração, tem mais de 10 anos de gestão de incubadoras e acompanhamento de startups. Natália, seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Espero contribuir com esse papo de hoje. Com toda certeza. A gente recebe também a Joana Regis, que é diretora executiva da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel de Santa Catarina. Muito bem-vinda, Joana. Muito obrigada. Vamos lá então. Natália, vou começar contigo, perguntando que, só para a gente entender, como é que nasceu a ideia de uma incubadora, e se ela faz parte do Centro de Inovação em Gastronomia, que é um habitat de inovação aí nessa área. Bom, a ideia da Fermento, antes de falar da Fermento, a gente precisa entender que ela faz parte da rede Midtech, conforme foi comentado. E o Midtech em si, ele já tem um funcionamento há mais de 23 anos. E já havia um desejo muito forte de que a gente, a Cate, junto com o Sebrae, que ajudou também, que ao longo desses 23 anos ajudou no desenvolvimento da incubadora, a gente tinha um desejo de expandir essa metodologia do programa de incubação para outras incubadoras e, inclusive, também aplicar essa metodologia em algum setor. E aí veio a ideia de a gente aplicar essa metodologia no setor da gastronomia. E foi muito bem sucedido esse desenho dessa nova metodologia aplicada ao setor da gastronomia. Então, a gente iniciou esse projeto neste ano de 2021, onde a proposta é, a gente selecionou seis startups desse setor e a gente está agora numa fase piloto, onde a gente está acompanhando e aplicando todas as fases, ferramentas e todo o suporte que as incubadas do Midtech, as outras incubadas já recebiam, a gente está aplicando com essas empresas selecionadas para essa edição da Fermento. Então, veio aí de uma parceria, um desejo tanto da Cate, junto a Sebrae, a Brasel, e também a Sodexo embarcou com a gente nesse projeto e a gente está conseguindo colher bons frutos dessas startups acompanhadas. Então, são startups que estão numa fase, digamos, inicial da sua jornada de desenvolvimento, então são empresas que estão numa fase que a gente chama de validação do modelo de negócio e a gente está ajudando no desenvolvimento delas para que elas se tornem escaláveis e atinjam cada vez mais o mercado e expandem. Então, essa é a nossa proposta enquanto principal iniciativa dessa área de gastronomia. Então, é algo bastante inédito, foi a primeira incubadora temática com a metodologia Midtech. A Natália falou, Joana, como surgiu ali, mas na Brasel e nessas conversas iniciais, como é que vocês perceberam essa necessidade, a demanda na questão da região turística, gastronômica, o estado também é um polo gastronômico bem forte, com as suas regiões bem delimitadas também. Foi a questão de busca por soluções tecnológicas para essa demanda? Isso. Então, a Fermento é a primeira etapa que está sendo concretizada de um projeto maior da Brasel, que é o Centro de Inovação em Gastronomia, que vai trazer também outros serviços com essa proposta de unir a tecnologia, a inovação, a gastronomia, que são muito fortes em Santa Catarina. Então, esse projeto inicia em Santa Catarina, mas a ideia é que a gente possa expandir, a Brasel é uma associação nacional, então, a gente possa expandir para outros estados que também tenham incubadoras, que também tenham foodtechs nas suas regiões e que a gente possa, então, levar para outros estados também esse projeto. É um projeto de pesquisa que se estendeu por mais de dois anos, feito pela gestão e também pelo presidente da Brasel em Santa Catarina, o Rafael Davidabi, buscando justamente conectar esses dois ecossistemas, entendendo que a tecnologia tem muito a agregar dentro da gastronomia e assim a gente conseguiu conectar, hoje a Brasel é muito vocacionada ao setor ali de bares, restaurantes, food service, é o setor que a gente representa. Mas a gente também engloba na Brasel outros serviços como a indústria de alimentos, hoje eles são nossos associados também como mantenedores, então, o SIGA vai buscar atender também dores não só dos bares e restaurantes, mas das indústrias e de outros setores que envolvem o food service e a gastronomia em geral e a alimentação como um todo. Então, Santa Catarina é um modelo a ser seguido, Joana? A gente está aí nessa fase aprendendo com os erros, acertos, para futuramente, então, expandir para todo o país. Sim, então, a gente ainda tem a sorte de estar em Florianópolis, em Santa Catarina, onde a gente tem um polo muito forte de tecnologia de inovação, conta com a ACAT, que tem uma metodologia que é reconhecida mundialmente, então, a gente entende que é o local perfeito para esse projeto nascer e se desenvolver para o restante do Brasil. Natália, é uma das primeiras incubadoras temáticas do Brasil, outras devem ser criadas aí, então, nessa mesma esteira? Hoje, o nosso objetivo é fortalecer ainda mais a fermento, indo nessa linha do que até a Joana comentou, da gente pensar até em outras regiões, ter também outras fermentos, fortalecendo esse setor da gastronomia. Então, a princípio, hoje, no nosso planejamento, é mais essa parceria com a Brasel mesmo, porque a metodologia do Miditec em si, hoje, ela é multissetorial, assim, hoje, a forma como a gente amplia a metodologia para outras incubadoras existentes, ela independe do setor, apenas com essa parceria com a Brasel, que a gente fez ela vocacionada, então, setorial, a gente continuaria esse projeto de expansão, né, com a fermento, e com as demais incubadoras do Estado, aí a gente está falando de regiões que já receberam a metodologia, mas são multissetoriais, então, é Brusque, é Blumenau, Joinville, Chapecó, Lages, eles não têm um setor específico, né, e sim, são startups, né, o que a gente mais olha são startups que têm potencial de escalabilidade, mas não segmentadas. Como a Natália comentou ali, a metodologia, ela é multissetorial, né, então, o que a gente fez foi, na hora de fazer a seleção das startups, ser muito criterioso, no sentido de buscar startups que realmente não tivessem, que resolvessem, ah, dores de vários setores, inclusive da gastronomia, a gente procurou manter no temático mesmo, né, buscar startups que trouxessem soluções para as dores deste setor em específico, né, porque, como a Natália falou, o Miditec já tem a sua própria incubadora, inclusive em outras cidades também tem o Miditec, então, essa a gente queria que realmente trouxesse soluções para o setor da gastronomia, então, na hora de selecionar essas startups, a gente buscou muito isso. E como é que funcionou essa seleção aí? Muitas fooditecs procuraram, foram seis selecionadas, né, seis primeiros negócios aí que já estão constituídos, e pelo que eu li desses seis aí, cada uma num segmento diferente, cardápio digital, e tem, né, vários fins. Como é que foi feita essa seleção aí? As duas podem responder para mim aí, cada um no seu setor. Sim, então, até o mix ficou bem bacana, assim, né, Natália, porque não tem nem, tem duas que são cardápios digitais, mas uma traz uma solução mais voltada para multi-operações, então, assim, um shopping, um centro de, um food hall, por exemplo, né, e o outro mais voltado para atendimentos de restaurantes individuais, a gente tem, como tu falasse ali, tem uma empresa que faz, trabalha com, aproximando a indústria, o produto que está vencendo na indústria, do restaurante, para ele comprar com valor menor e não haver desperdício, né, de alimentos. Então, assim, empresas com propostas bem diferentes, né, que estão voltadas aí para resolvedores do mercado, né. A gente teve um número bem bacana de inscrições, e aí foram duas etapas de seleção, que a Natália pode detalhar um pouquinho melhor como é que funciona esse processo. É, a parte de seleção também, a gente usou o formato, né, que a gente já faz no Miditec, então a gente tem a primeira etapa que é de inscrições, então a startup ela vai lá, coloca todo o seu modelo de negócio para que a gente possa analisar. E aí foi muito interessante, como a Joana comentou, que a gente também não só teve uma visibilidade aqui na grande Florianópolis, mas a gente teve propostas de todo o estado de Santa Catarina e até fora dele, né, só que um dos requisitos do nosso processo era que fossem startups do estado. Então a gente acabou, algumas ficando realmente de fora, de avançar nesse processo seletivo, mas eu listo que isso foi um, foi muito bacana porque atraiu, né, startups de fora do estado também. Então, após essas inscrições, né, as startups, elas foram avaliadas internamente, entendendo quais atendiam os requisitos, de ser Santa Catarina, de ser do setor, de ser algo inovador, né, e depois a gente convidou algumas delas, né, para a etapa de entrevista. Então, nesse primeiro momento, a gente avalia mais o perfil empreendedor, porque esse é um dos pilares do nosso processo também. A gente não só ajuda no desenvolvimento do negócio como um todo, mas também a gente quer, a gente acredita que o grande sucesso, assim, de uma startup, é o seu time, né, principalmente os empreendedores que estão à frente deles. Então, a gente, nesse primeiro entrevista, a gente avalia o perfil empreendedor da equipe, quem são as pessoas, se elas já tiveram experiências empreendedoras, e também avaliamos, aí tiramos algumas dúvidas do modelo de negócio. Algumas delas passaram para uma próxima etapa, que foi a etapa de banca, né, que aí é uma etapa final, aí, sim, nós convidamos alguns stakeholders, para daí, sim, tomar a decisão final, aí já olhando o que, o que era mais interessante, mais inovador, e o que nós, enquanto, né, atores envolvidos, a gente achava que é mais interessante para a nossa incubadora, né, entendendo até o que, que também era mais demanda, né, do setor. Então, isso também foi bastante levado em consideração, então, foram aí, né, quase 15 startups para a etapa final, e aí a gente selecionou seis delas, que foram aquelas que apresentaram critérios, né, tanto do time, perfil empreendedor, quanto de modelo de escalabilidade, demanda de mercado, e também que eram aquelas que realmente estavam numa fase ideal para serem acompanhadas. então, quando a gente fala fase ideal, não é aquela startup que já está muito avançada, né, que já está escalando, já está, já tem uma gama de clientes significativa, que daí ela, ou seja, já passou da etapa de incubação, e também nem aquelas que estão muito numa fase de ideação, né, então, a gente também olhou para o nível de maturidade dessas startups. Queria reforçar só ali que a Natália falou da etapa da banca, né, foi muito bacana porque a gente teve a análise técnica dessas incubadoras pela equipe da ACAT e do SEBRAE, né, durante a banca, e também a gente trouxe empresários do setor da gastronomia para participar, para que efetivamente a gente validasse que aquelas ideias estavam resolvendo dores do setor, né, então, foi bem bacana nesse sentido de ter essas duas análises, né. Perfeito. Natália, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, por quanto tempo mais ou menos fica uma startup incubada ali até ela poder andar com as próprias pernas ali e ser um negócio propriamente dito? A gente prevê, a gente tem um tempo de, a gente fala de um a três anos, porque depende muito da natureza do negócio e do nível de maturidade, então, o nosso programa de incubação, ele tem essa variação, e aí, o que vai definir são as bancas de, que a gente tem a banca para a entrada e tem a banca também ao longo do processo, em que aí a gente vai ponderando esse tempo. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no programa Santa Inovação, que hoje aborda aí as startups de foodtechs incubadas aqui no estado de Santa Catarina. Voltamos já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação, recebendo hoje aqui a Joana e a Natália. A gente está falando das foodtechs incubadas aqui no estado de Santa Catarina. Natália, essa incubadora, ela fornece vários benefícios para essas startups, para essas empresas, como é que funciona essa rede de apoio para que ela possa crescer, de repente, cinco anos em um, o que demoraria cinco anos sem esse acompanhamento, acelerar esse processo? Legal. Bom, o nosso programa, a nossa metodologia, o programa de incubação como um todo, o Midtech, ele tem alguns pilares principais. Então, a gente tem um pilar que é mais a questão da formação empreendedora, onde a gente tem algumas, a parte de qualificação do empreendedor, então, a gente tem, pelo menos, uma vez por mês, oficinas, workshops, para ajudar esse empreendedor, como desenvolver o seu negócio, como desenvolver a área de vendas, como desenvolver a área do produto e tudo mais, e não só a parte de capacitação em si, mas a gente também tem uma rede de apoio, uma rede de mentores, que é composta por mais de 50 profissionais e empreendedores voluntários de diferentes áreas para poder ajudar nos desafios dessas startups. startups. Então, essa é uma área que a gente, é um dos pilares. Tem um outro pilar, que é a parte do monitoramento em si, que aí a nossa equipe, equipe Miditec, equipe Abrasel, ela faz esse acompanhamento da evolução dessa startup, então, nós temos o que nós chamamos de check-in quinzenal, então, são reuniões periódicas em que a gente vai ir avaliando e a gente faz um plano de ação, obviamente, para ver em que nível que essa startup está, então, é feito um diagnóstico e o que ela precisa avançar e a gente vai a cada monitoramento, a cada check-in, nós ajudamos com ferramentas, com esse acompanhamento e também identificando outras necessidades. Então, a formação empreendedora, o monitoramento e um terceiro, um terceiro item que para nós também ele é de suma importância que é o networking, então, a gente também tem esse papel muito importante de tanto conectar com, como bem colocado pelo Joana, com pessoas do próprio setor da gastronomia, seja mentor ou seja outros empresários para ajudar com feedbacks, com sugestões ou até acesso ao mercado e também networking no sentido de linkar com outros programas, por exemplo, da própria Cate, com o da própria Brasel, do próprio Sebrae, então, por exemplo, dentro da própria Cate a gente tem outros programas que a gente pluga, essas startups como as verticais de negócios, o Link Lab que faz uma conexão com outras corporações, então, esses três pilares somados que fazem, não diria garantir, mas ajudam a ter grandes chances de desenvolvimento. No mínimo, abre a visão do empreendedor ali, né? Isso, e também nessa parte do network a gente também cria uma coisa muito legal que é uma comunidade entre as startups, que isso faz muita diferença, ainda mais nesse processo agora que a gente está, agora temos empresários de diferentes regiões, que somando a rede Miditech, eles se ajudam muito, então, isso também é muito rico entre eles. Joana, estamos na temporada de verão aí, né? E nessa região litorânea, a gastronomia é muito forte nessa área turística principalmente, né? E Santa Catarina tem um litoral muito visitado por todas as regiões do país e inclusive de fora. Essas seis startups, essas foodtechs, né? Que estão aí incubadas, já vão ter o teste de fogo aí durante essa temporada? Como é que contribui para o turismo catarinense? Então, a gente está esperando uma temporada histórica para Santa Catarina esse ano, né? Então, é um período muito importante para os empresários do setor, a gente sabe que o setor da alimentação fora do lar foi um dos que mais sofreu com a pandemia, né? Então, muitas empresas, a gente tem aí uma pesquisa da Brasel que mostra que 30% das empresas do setor no Brasil fecharam, né? Então, a gente tem uma renovação muito grande, a gente também tem muitas empresas novas abrindo e de empreendedores jovens que buscam muito essa questão da tecnologia, né? De implementar a tecnologia no seu negócio para facilitar o seu dia-a-dia, né? E tornar o seu negócio mais rentável e mais, enfim, melhor resolvido, né? Com a utilização das tecnologias. Então, com certeza, a gente já está fazendo esse trabalho também de aproximar essas empresas empresas do mercado para que eles possam validar os produtos, como a Natália falou, as propostas, né? Como a Natália falou, a gente também está procurando aproximar mentores dentro da Brasel, dentro do setor da alimentação, que possam também ajudá-los no desenvolvimento. A gente, como a Natália falou, ainda são empresas que estão começando, que ainda tem um processo para colocar esse produto para escalar, né? Então, não sei se para esse verão, mas eu acho que já é uma oportunidade de eles estarem, sem dúvida, se aproximando desses empresários, né? E validando o produto, né? Um exemplo bacana é que a gente tem uma das empresas que está participando que trabalha com delivery, né? E a gente tem um projeto da Brasel Nacional que chama Open Delivery, que é, a ideia é ser um open banking do setor de delivery. Então, hoje, cada restaurante que, por exemplo, eu trabalho com iFood e com Rappi, cada plataforma eu preciso fazer o cadastramento de todos os produtos que eu tenho, dos valores e a ideia é ter uma conexão entre todos eles que é o Open Delivery. Então, assim, a gente já está conectando o responsável por esse projeto com a empresa, a startup que está dentro do programa para, então, já dentro da sua plataforma já utilizar o Open Delivery, né? Então, eu acho que essa conexão, como a Natália falou, é um pilar importante, né? para o desenvolvimento deles, com certeza. Bacana, que pelo exemplo que você deu e pelo que a gente leu dos outros cinco exemplos também, né? De startups, não tem fronteiras, né? Natália, tipo, não fica só em Santa Catarina, apesar de a gente se beneficiar primeiro, porque as empresas estão incubadas aqui, então a gente tem esse privilégio de receber primeiro essa experiência, mas como você falou no bloco anterior, a gente vai migrar e como a gente está falando aí no novo normal também nesse tempo de pandemia, é uma necessidade de praticamente inovar e digitalizar nesses setores, né Natália? É isso mesmo, a gente até, né, tem uma frase que a gente fala que a pandemia acelerou bastante aí muitos processos e fez a transformação digital de muitos negócios, então, a gente entende que não é uma questão só de vantagem competitiva mais, né, então inovação, tecnologia, já virou uma questão de sobrevivência, então por isso que a gente acredita muito nesse projeto e como bem colocado, né, esse setor, ele foi altamente impactado, é uma forma da gente impulsionar e agora vim, né, com toda a retomada de forma muito sólida e pensando realmente em expansão, né, então, essas startups com certeza, a ideia é que elas nasçam aqui no estado, mas que elas tenham mercados nacionais e até, quem sabe, internacionais, né, que essa é uma das premissas também que a gente desenvolve muito no programa de incubação, já esse, que a gente chama de mindset global, né, porque a gente sempre fala que nascer pequeno e nascer grande, né, melhor já pensar grande, né, dá o mesmo trabalho, pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então vamos pensar no grande. Exatamente. Joana, quais são as maiores dores aí do setor, né, o que falta ainda ser pensado, a gente está falando muito no lado positivo, mas a gente tem muitos desafios também pela frente, né, como que a Brasil enxerga esses desafios? É, então, a gente sabe que apesar de a gente estar vendo aí uma ânsia das pessoas de, né, de lazer, então, assim, temos visto uma recuperação bacana no setor da alimentação fora do ar, a gente sabe que tem dois anos de prejuízo aí para trás, né, então, é, parece que é uma, que é um, é um momento de retomar, que é uma retomar, que vai ser uma retomada rápida, mas vai ser um processo bastante longo para essas empresas se recuperarem, né, então, como a Natália falou, quanto mais inovação a gente puder trazer para dentro desses negócios, para realmente trazer a sobrevivência, porque realmente não é mais uma questão de diferencial, né, isso é muito importante para que eles, para que possa acelerar um pouco esse processo, né, que a gente, a gente está calculando que é em torno de dois a cinco anos de recuperação para frente, né, para que eles possam retomar do patamar onde estavam antes da pandemia, né. Isso, já falando num novo normal acelerado, né, então a gente tem dois anos aí para recuperar em até cinco anos, realmente foi um prejuízo significativo, né. Natália, falando agora sobre a Miditec, que já recebeu sete prêmios entre 2005 e 2019, né, principalmente o de melhor incubadora, qual que é a receita que você daria para quem quer pensar em incubar uma empresa? Bom, assim, esses prêmios, né, foram grandes conquistas, então são prêmios desde prêmios nacionais, né, como melhor incubadora do Brasil e a gente também teve os prêmios internacionais, né, como uma das cinco melhores incubadoras do mundo. Acho que a grande receita, eu diria que é a gente também estar num ecossistema muito pungente, assim, aqui o ecossistema catarinense, ele é muito rico, né, aqui as coisas, os atores, eles têm essa sinergia, eu acho que o exemplo mais claro é do que nós estamos tratando aqui, são três principais instituições, né, daqui do estado que se uniram, né, a Brasel, a Cate, Sebrae, para fazer acontecer, então eu acho que estar num ecossistema como esse, né, onde tem essa colaboração muito forte, faz muita diferença e isso consequentemente impacta também nesse resultado da própria incubadora, porque a gente não conquistou, né, esse reconhecimento sozinhos, então foi essa união mesmo com outros atores nos ajudando, ajudando a desenvolver o ecossistema que fez com que a gente avançasse e obviamente internamente falando, a gente também sempre se preocupou em estar acompanhando as tendências, as metodologias, né, então a gente, bom, o Midtech, ele tem 23 anos e ao longo dessa jornada toda a gente sempre foi se reinventando, né, se atualizando, porque as metodologias de desenvolvimento de startup sempre mudam, o mercado muda, então a gente também tem isso como um grande, uma grande premissa, então eu diria estar no ecossistema e conectar com os atores e também sempre estar, se atualizando. Com toda certeza, quem recebe a mentoria hoje como startup no futuro pode se tornar um mentor também, que já tem todos os caminhos. Joana, fala pra gente quais são os próximos passos aí do Centro de Inovação e Gastronomia. Então, nós temos previsto pro ano de 2022, então, esse processo de incubação da fermento, o acompanhamento dessas startups que estão incubadas, pro final do ano de 2022, uma nova seleção pra mais uma turma pra fermento, a gente também tem previsto pra lançar em março um projeto bem bacana da Brasel que é o Kitchen Lab, que vai ser uma cozinha industrial compartilhada, então, onde é possível, ela vai funcionar dentro do empreendimento que está sendo construído no centro da cidade, que é o Biwiki, que vai ficar ali bem próximo ao Colégio Bom Jesus, e ali ele vai ser, o Kitchen Lab ele vai estar conectado ao Food Hall do empreendimento e ele vai poder funcionar tanto fechado, que vai poder então locar pra fazer o teu evento lá dentro, eu quero fazer uma aula show, chefe de cozinha, uma universidade quer fazer uma aula lá dentro, pode locar o espaço, ou eu quero fazer, testar o meu produto, eu quero fazer um MVP, por exemplo, estou pensando em abrir uma hamburgueria vegetariana, mas eu não sei se vai dar certo, ao invés de fazer todo o investimento e montar uma cozinha industrial, eu utilizo aquele espaço pra fazer o meu teste, então eu monto ali o meu restaurante com a parte, abro pro Food Hall, testo durante um período e se der certo eu monto esse restaurante num outro local, então, uma proposta bem bacana, inovadora, que está pra ser inaugurada em março de 2022. A gente também vai lançar a pré-incubadora, que vai ser focada no MEI, então a ideia é desenvolver o MEI da gastronomia, aquela boleira que faz o bolo em casa, faz docinho, faz salgadinho, enfim, tem uma dark kitchen, entrega algum tipo de lanche de casa, então, pra desenvolver esses empresários pra que eles possam crescer, né? E também, programa de inovação aberta, que também está previsto pra iniciar em 2022. Ótimo. Gostaria de agradecer muito a Joana Regis e a Natália Ferreira, que participaram do programa hoje, falando sobre as foodtechs, incubadas aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, meninas. E antes de encerrar o programa sobre inovação, a gente gostaria de chamar uma análise do professor Jorge Dousan. Jorge, contigo. São muitos segmentos que mudaram completamente durante a pandemia. Nesses últimos dois anos, trouxemos muito trabalho de fora de casa para o nosso lar. A máxima de não levar o trabalho pra casa acabou se perdendo. das escolas do filho aos momentos executivos de reuniões, todos começaram a ocupar esse espaço do lar, um espaço quase que sagrado. Um espaço de momentos em família começou a repensar e fazer a gente considerar mudanças dentro do nosso ambiente. Redecoramos sacadas, mudamos a iluminação de um quarto, tudo isso para mostrar o nosso espaço para os nossos companheiros de trabalho ou até colegas de sala de aula. Vi muita gente vendendo bons conteúdos ligados a visagismo, a dicas de moda e até mesmo a dicas gastronômicas. Quantos chefes de cozinha que viviam fazendo aquele churrasco de domingo, aquela massa, aquele macarrão na sexta-feira, não começaram a apostar momentos à cozinha junto com sua família. Confraternizando de alguma forma com seus familiares e amigos espaços que já não poderiam ser mais ocupados no ambiente familiar. Habilidades e competências desses profissionais começaram a ser reconsideradas. Interessante perceber que quando entendemos que temos uma habilidade e uma competência que nos qualifica, é possível fomentá-la ainda mais. É possível colocá-la em formação e em capacitação para que o que a gente saiba fazer se torne o grande diferencial dos nossos negócios. Você que se lançou a fazer da sua cozinha um espaço gastronômico e até vender e promover esses conteúdos, te qualifique. Busque cursos que possam melhorar ainda mais seu desempenho. Também busque entidades de fomento, políticas públicas que atualmente começam a fomentar muito esse setor. A gastronomia, assim como qualquer outro negócio, sonou um grande conteúdo, ele vende, ele é bem quisto, inclusive até apetecível. É saboroso ver bons conteúdos por aí. Qualifique você, oportunize esses espaços e faça cada vez mais o teu negócio gerar renda para a sua família. Obrigado. Obrigado, Jorge. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVAO. E em breve nos vemos aqui no Santa Inovação. Até lá. Tchau, 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 tchau.